Deixa eu te dar um prato legal, colher Olha o bumbum da novinha, ela vai descendo toda empinadinha Olha o bumbum da novinha, ela vai descendo toda empinadinha Vai, vai descendo vai, toda empinadinha vai Vai descendo vai, toda gostosa vai Vai descendo vai, toda empinadinha vai Vai descendo vai Novinha tu vai sentando, novinha tu vai sentando Novinha tu vai empinadinha Pelaçoso pra mim! O noviato vai sentando, o noviato vai empinadinha Pelaçoso pra mim! O noviato vai sentando, o noviato vai empinadinha Vai velho, bumbum da novinha, ela vai descendo toda empinadinha É marão, todas as ilhas, todos os bairros, e ao início a gente maranão Quebra, vai! Vai, vai descendo, vai, toda empinadinha vai Vai descendo, vai, toda gostosa vai Descendo, vai, toda empinadinha vai Toda gostosa Novinha, tu vai sentando, novinha, tu vai sentando Novinha, tu vai empinadinha É marão, novinha, tu vai sentando Novinha, tu vai sentando, novinha, tu vai É marão, novinha, tu vai sentando Novinhato vai sentando, novinhato vai em piradinha Bem gostoso, tá ali! Novinhato vai sentando, novinhato vai sentando Novinhato vai sentando Bem gostoso 3, 4, 9, 1, 0, 8, 0, 1 Número 1, Produções Miserade, acertou! Bota pagodão, futebolete